O doutor Gustavo Franco sabia que era erro, mas ele disse, disse porque ele soube de gente amiga comum, que era para garantir um ano de tranquilidade ao presidente. Pronto, já garantiu um ano de tranquilidade ao presidente. Agora, daqui em diante, o presidente vai ficar intranquilo todas as semanas. Todas. Porque um dia vai ser a agricultura, o outro dia vai ser a indústria. Daqui a pouco a automóvelística começa a crepar e abandonar os planos, porque está sobrando automóvel, não importa mais, não sabe o que fazer. Quer dizer que, então, a Globo vai falar com a senhora toda a semana. Deputado, deputado. Mas uma vez por mês, capaz de aparecer outra vez na mídia. Deputado, o telespectador Valdemir de Araújo, de Campo Limpo, aqui em São Paulo, pergunta para a senhora o seguinte, a propósito do plano, para estabilizar a moeda, será necessário passar por uma recessão forte? Ai, meu Deus. A recessão forte tem que ver com a obrigação, com a necessidade.